Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa 1911 de papel e nesse episódio, como eu tinha anunciado no fim do episódio anterior nós vamos trabalhar em peças do sistema de disparo mais um pouquinho no slide para dar uma adiantada no nosso tempo Bom, para começar vamos trabalhar no cão o cão você vai imprimir o seu escalão para 1, lá do projeto com essa figura aqui e se você está fazendo a clássica, você vai recortar esse cão mesmo aqui esse igualzinho aqui agora se você está fazendo a moderna, ela te possibilita mais opções de cão como por exemplo, esse que eu desenhei aqui você pode fazer esse cão aqui com esse formato aqui com um buraquinho bem pequenininho aqui esse formato aqui com um dobradinho e mais aberto ou esse cão que parece um P, que é totalmente chapado em cima e mais aberto são algumas das várias opções de cão aí que você tem para a moderna você pode inventar o cão que eu fiz para a minha foi esse último parecendo um P que nada mais é do que esse aqui como nós não temos esse formato no projeto lá da nossa 1911 no PDF a gente vai ter que desenhar por cima desse então você mantém a base e esse formato você vai desenhar a partir daqui de cima então por exemplo, bate chapado aqui faz o recorte e o próprio recorte você já corta na hora que já estiver cortando o cão em si ok? a fim de ficar dessa maneira aqui somente cuidado para não comer esses dentes aqui com estilete que é de extrema importância que eles estejam bem definidos ok? mas lembrando, se você está fazendo a clássica é esse cão aqui mesmo sem nenhuma invenção aí o cão ele se divide em três partes nessas três aqui uma parte central e duas partes laterais parte central você encontra na figura que fica do outro lado da folha desse cão no próprio PDF tem esse cão aqui e outro aqui desse lado da folha esse aqui próprio já tem uma linha bem sutil aqui que é onde marca essa divisão que a gente vai cortar para fazer a parte intermediária ok? ela tem 25 camadas esse recorte passa bem rente ao buraco aqui porém não obstrui ela tem 25 camadas e essas peças da lateral tem no mínimo 19 como assim no mínimo? bom, quando você já tiver as laterais com 19 e a do meio com 25 você vai fazer o sanduíche aqui vai vir aqui no seu frame e vai posicionar aqui atrás para ver se elas não estão muito folgadas em relação a esse buraco aqui se tiver muito folgado você vai adicionando camadas até ficar bem justinho mas não tão justo a ponto de travar ela tem que passar com facilidade porém não pode ficar folgada deu para entender? então por isso que é no mínimo 29 19 na verdade, desculpa para as camadas laterais se ficar frouxo vai adicionando camadas até ele ficar justinho aqui ok? bom, esse é o nosso cão para furar o eixo principal com a mesma broca desse aqui para furar o menorzinho aqui de trás esse buraquinho pequenininho com o mesmo desse aqui ok? próxima pecinha sear o sear nada mais é a pecinha que trava o cão no lugar que é liberado quando você aperta o gatilho para quem tem familiaridade com a 19 e 11 sear é essa pecinha você vai pegar na sua escala 1 para 1 e fazer duas metades dessa maneira aqui cada uma com 25 camadas o buraquinho eu recomendo vocês já cortarem durante a cortagem da própria peça sem furar já corta com estilete mesmo porque como ela é bem pequenininha quando for furar pode ser que você acabe destruindo a sua peça então um buraquinho já aberto facilita na hora de perfurar com a broca ok? próxima peça disconnector disconnector é essa aqui tá? ela vai ficar dessa maneira aqui beleza? com um total aí de 21 camadas ok? 21 para 24 mais ou menos tem essa margem aí ok? considerações e detalhes a respeito do disconnector esse buraco central você vai cortar quando já estiver cortando a peça tá? detalhe e atenção porque ele é quadrado tá? ele é quase um quadrado perfeito os ângulos quase não são retos tá? eles são um pouco encurvadinhos mas ela é um quadrado não um círculo beleza? toma cuidado em relação a isso porque se você fizer um círculo não vai funcionar direito tem que ser um recorte quase quadrado tá? dessa maneira aqui e aqui no fim ele tem um pequeno retangulinho não sei se vai dar pra perceber ó que ele tem uma linha preta um pequeno retangulinho que você também vai cortar fora dessa maneira aqui tá? então ele fica com esse dentinho aqui no fundo ok? próxima peça ejetor ejetor você vai recortar na sua escalão pra um fiz esse aqui mas agora pra ficar mais fácil de ver ele se divide em duas partes essas duas aqui essa aqui que é uma parte que você vai cortar nessa linha que eu tô passando o lápis aqui ó essa parte toda ela tem 13 camadas porém 4 você vai recortar inteira tá? e as outras 13 as outras 9 você vai fazer esse recorte aqui que eu tô desenhando com o lápis tá? no lugar dos pinos de modo a fazer isso aqui ó tá? 4 por fora e o resto aberto por dentro pra formar uma cavidadezinha beleza? pra facilitar na hora da inserção do pino e as outras 17 total são 30 tá? essa parte maior zona com 13 e essa que você vai cortar nessa linha aqui ó são 17 ok? vai formar essa pecinha aqui ó mesma coisa 4 por fora e aqui você deixa a casinha do mesmo modo que a gente fez na outra metade tá? então ela vai ficar desse jeito aqui quando colocadas juntas ó ela já forma ali o espacinho pra você enfiar o pino beleza? se você tá fazendo a clássica seu ejetor para por aqui porém se você tá fazendo a moderna você tem a opção de prolongar essa parte até essa linha que é o máximo que você pode prolongar tá? de modo a fazer esse ejetor mais comprido igual eu fiz pra minha ok? e ele vai ficar dessa maneira aqui ó dá pra comparar com a figura aí beleza? então esse é o nosso ejetor total 30 camadas essa maior com 13 e essa menor com 17 ok? bom galera pra gente fazer o slide vocês vão pegar aqui a escala e a gente vai recortar da seguinte maneira vamos vir aqui ó fazer curva aqui no fundo vir nessa linha aqui fazer aqui na frente tá? com isso a gente vai ter a gente vai fazer duas camadas né? duas peças uma pra cada lado 15 camadas da escada uma vai ser interiça reta dos dois lados tá? sem nenhum recorte beleza? já a outra a gente vai ter esse recorte aqui da trava de dedão né? vocês conseguem ver ele aqui esse pequeno recortezinho aqui aqui esses dois aqui eles tem nas 15 camadas tá? eles varam a peça então em toda camada vocês vão fazer eles a única exceção vai ser esse buraquinho aqui pra encaixar o retendo ferrolho que ele vai formar essa casinha aqui então 13 das 15 camadas vocês vão fazer o recorte dele aqui e duas vocês vão passar reto aqui de modo eu colocar as duas por dentro tá? e as 13 por cima pra fazer essa casinha aqui de modo semelhante ao que a gente fez aqui no nosso ejetor a gente vai mexer um pouquinho no interno do slide bom o interno do slide é logo a próxima folha do pdf na sequência que vai ser essa aqui tá? vai imprimir escalão pra 1 e a gente vai recortar a seguinte peça essa aqui necessita bastante atenção porque é um pouquinho complicado eu diria peraí aqui ó você vai vir nessa linha aqui vindo ela até aqui o fundo chegou aqui vai fazer essa barriguinha e aqui esse tubo aqui 1mm pra cima do tubo tá? essa aqui você vai ter que fazer por você mesmo porque ela não tem a marcação aqui na figura 1mm acima do tubo você vai vir daqui até aqui ó cortando reto 1mm acima do tubo chegou aqui você vai descer aqui tá? daí você vai vir reto aqui vai fazer esses dois quadradinhos pra cima e vai vir até aqui o fundo beleza? se ficou com dúvida repete o vídeo aí tenta entender que agora eu vou mostrar ela já feita que vai ser isso aqui tá? agora eu vou posicionar na figura aqui pra vocês verem ó beleza? fica desse jeitinho aqui ok? então esse aqui é a nossa peça seguinte né? isso aqui vai por dentro do slide mas a gente ainda não vai cortar tá? mas só adiantando ela vai ficar dessa maneira aqui ó por dentro tá? são duas uma pra cada lado então você tem esse lado e essa peça esse lado e essa peça aqui ok? dois lados duas peças as peças são idênticas tá? não tem nada que diferencie diferente dos lados que você tem um lado completamente liso e o outro lado já com esses pequenos detalhes aqui tá? ah e essa peça que a gente acabou de fazer com vocês ela é de 12 camadas cada tá? está lembrando que todas as pecinhas eu vou me preocupar em passar bicarbonato e super bonder por fora especialmente o cão porque já é uma peça mais grossa do que o sear ou o disconector aqui tá o nosso cão e o ejetor finalizados já na arma tá? ó o cão aqui e o ejetor encaixado aqui beleza? bom basicamente no ejetor você só encaixa dois pinos aqui onde ficou o buraquinho de modo que eles encaixem aqui nesses dois que nós furamos no episódio anterior beleza? então ó ele encaixa certinho aqui e ele tem que ficar reto em relação ao frame tá? e o cão deixa eu tirar aqui rapidinho ó o cão ficou dessa maneira aqui ó beleza? eu passei um pouquinho de tinta nele né? uma tinta prata que nem um passeio no frame e um adendo só que agora a gente vai trabalhar um pouco na parte interior do slide tá? já que nós já temos a parte externa trabalharemos na parte interior pra começar você vai pegar a sua essa parte externa né? que a gente acabou de fazer vocês vão trabalhar agora no trilho do ferrúrio que pra fazer a gente vai usar a mesma técnica que fizemos pra fazer o trilho do ferrúrio no frame esse nosso trilho com 12 camadas então você vai fazer a sua seu trilho vai vir aqui no na arma encaixar ele aqui na posição passar a cola aqui nele vir com a sua outra metade e colar aqui na arma mesmo tá? dessa maneira dessa maneira aqui ó pra que você tenha a garantia de que quando encaixado o ferrúrio vai ficar alinhadinho beleza? então você vai colar mais ou menos assim quando já secar só você tirar que o seu trilho já vai tá colado aqui dentro beleza? pra fazer a colagem depois dessa peça aqui você vai vir com o seu ferrulho com o trilho já colado colocar ele aqui na posição vim aqui por dentro deixa eu tirar o ejetor aqui aqui por dentro e nesse limite aqui ó é onde você vai só colocar a peça aqui por cima tá? dessa maneira aqui ó beleza? que quando você tirar ela vai ficar dessa maneira aqui ó com o espaçamento entre a peça e o trilho certinho o espaçamento desse trilho aqui tá? então você vai posicionar aqui e colar a peça bem rente a essa superfície aqui no ferrúrio tá? e quando finalizada ela vai ficar com esse canalzinho aqui que é por onde vai correr o trilho tá? beleza? é também de extrema importância que ele esteja bem lisinho então é bom dar uma ótima lixada tanto aqui quanto aqui tá? na superfície nas bordas pra depois a gente não correr risco da nossa mola recuperadora não funcionar direitinho tá? eu vou mexer com vocês um pouquinho no disconector e no sear tá? a gente vai finalizar essas duas pecinhas pra encerrar o vídeo bom começando pelo disconector aqui na base vocês podem perceber pela própria figura dele no projeto que ele tem esta pecinha aqui ó que é uma aletinha que fica assim ó encaixada nesse recorte que nós fizemos ok? essa aqui você vai tirar da própria do próprio projeto né? ela tem lá no próprio projeto tem uma imagem do disconector assim você vai imprimir escala 1 pra 1 e recortar apenas esse quadradinho de baixo ele tem sete camadas e ele acaba perfeitamente aqui é onde acaba esse limite aqui tá? além disso na parte de cima ele tem um pequeno recortezinho em cima que seria essa pecinha aqui ó então consigo focar aqui ó esse recortezinho ele tem aqui nessa cabecinha de cima você vai recortar dois desse aqui com quatro camadas cada e colar ele na posição aqui em cima dessa maneira aqui tá? em relação ao sear o sear no próprio projeto dele ele vai ter essas duas esses dois recortezinhos aqui tá? e pra você fazer essa junção aqui você pode ou recortar eu acho que é até melhor eu pegar uma folha dele pra exemplificar melhor ó essa partezinha aqui de cima e essa aqui da ponta você pode recortar o quadradinho e tanto esses dois e colando uma camada em cima da outra até fechar aqui ou você pode ir só adicionando bicarbonato e super bonder aqui e fazer uma coluna de bicarbonato e super bonder aqui depois só lixar no formato se você se sentir seguro pra fazer isso tá? que foi o método que eu utilizei aqui porque demora bem menos ok? e a largura disso aqui não tem um tamanho certo tá? o que você vai fazer vai ser aplicar quando chegar num nível você vai vir aqui na sua parte interna do do frame e a gente vai medir quanto que tá valendo esse espaçamento aqui que já é o mesmo lá de dentro tá? ó medindo aqui com o meu paquímetro eu encontro que a medida aí é de 0.88 mais ou menos isso já é a medida total do seer tá? então você vai adicionando camadas até que as camadas mais essa outra pecinha que tá sobrando deem aí a medida certinha lá do espaçamento então eu acho que é isso aí pelo update de hoje então é isso aí espero que tenham gostado até mais